Opa galera, aqui é o Neto Play e sejam bem-vindos a mais um episódio de Mashima de Portal Ah, eu tava com saudade de colocar o pompomzinho aqui na minha cabeça Bom gente, eu não sei pra onde eu vou hoje, eu tô pensando aqui, mas sei lá Eu não sei pra qual mundo que eu vou Mas antes de começar aqui, você que tá assistindo esse vídeo Deixa aquele likezão pra apoiar galera, sério mesmo Eu ouvi dizer, e parece que é verdade Que se você não der like, você não recebe os vídeos do canal Assim, ou é like, ou é compartilhar, ou comentar Mas eu acho que like é muito importante também, tá galera? Então sempre deixem aquele like nos vídeos pra vocês receberem os vídeos, tá? Senão o YouTube vai achar que você não quer mais assistir, tá bom? E também, se você não for inscrito no canal, se inscreva também E ativa no sininho que isso aí também ajuda E me siga nas redes sociais que lá eu sempre tô falando tudo pra vocês lá E a certeza que vocês vão receber Se vocês estiverem por lá, vocês até vão ver as lives Que eu estou fazendo no Twitch TV Bom, Pompom, é hora de... O que que é aquilo ali? Peraí, 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 peraí Tem um negócio muito louco ali Eu ia falar que era hora de soltar você O portal abriu, Pompom O portal abriu sozinho Isso significa que tem uma louca aventura pela frente pra mim Já que eu tava meio sem saber pra onde ir, né? Mas... Toda vez que o portal abre, Pompom Quer dizer que é coisa ruim Alguma coisa ruim Eu acho que eu já tô... Eu já tô calejada, já acostumada com coisa ruim É, é, é... Depois da novela ali, depois dos outros, é... Acho que eu tô calejada, mas... Tô brincando, tô tremendo muito aqui Será que é hora de ir ao banheiro? Porque eu tô tremendo pra caramba Porque... Eu não sei pra onde esse portal tá querendo me levar Mas eu vou mesmo assim Porque senão ele não vai desistir de mim Bora lá Uh! Cheguei! Oh, oh... Que placa é essa? Dance! Celebrate! Celebrar! Parece animatronics Ah, não, acredito É... Só falta Ou eu tô no mundo do Dragon Ball Que esse aqui tá aparecendo Ou eu tô no mundo do Five Nights at Freddy's Ah... Acho que é mais a segunda opção Porque toda vez que o portal abre sozinho assim É bem provável Ah, lá vai eu Que lugar é esse? Eu não tô lembrada desse lugar aqui É bem diferente Bom Bora lá, né? Uff Eita O que que é isso aqui? Ai, ai, ai Ai Que... Que... Que isso? Ah, é alguém Que susto Quem é você? Eu sou o técnico O técnico? Vim cuidar... Vim cuidar dos animatronics Pra... Pra fazer eles dançar Vim fazer manutenção Ah, você é um técnico Eu estou sozinho Sim Ah, que bom que eu tô encontrando alguém aqui, né? Pelo menos Alguém que deve conhecer Eu acho que você era mais um técnico que veio pra me ajudar Não, não Não, não Não sou técnica, não Eu vim daquele portal ali, ó Tá? É Esse portal me trouxe pra cá, assim, ó Você falou animatrônico mesmo? Sim Eu tô no mundo Five United Press Ok, ah... É... Você é o técnico Que tá fazendo manutenções no animatrônico Isso não é bom Isso não é bom Pra começar tem uma placa escrito Perigo ali Tem certeza que você vai ir pra lá? Tem que ir Porque eu tenho que cuidar da Valora Do Funny Fred Funny Fox E do Beach Bay Ah, Funtime Fred, Funtime Ah, tá Beleza Aqui é uma pizzaria E eu tenho que cuidar dessa pizzaria Me mandaram pra cá Não, eu fico me perguntando Por que que vocês usam animatrônicas nessas pizzarias? Ainda mais animatrônicas Que tem vida própria Que susto que você me deu Mas tudo bem Vou ter que ir lá agora Você quer vir comigo? Você quer? Ah, sim Mas pra que que vocês não usam outra coisa? Vai, vai primeiro, vai Não conheço esse lugar aqui Você é novo, né? Sou, sou novo aqui Que legal Até você é novo Olha, está tudo escuro esse lugar Tá, está tudo escuro Tá Deixa eu ver Mas me diz Por que que ele Por que que fica usando animatrônicas Pra as criancinhas ficarem felizes Aqui na pizzaria? Ai, ai, ai É muita loucura mesmo Tá Que que você está fazendo? Estou vendo aqui Se eles estão aqui Que? Que que você fez? Estou vendo Estou dando Isso aqui é a luz E eu estou dando Um choque neles Ah, está lá Está lá Estou vendo Posso tentar? Posso tentar? Deixa eu tentar? Tá, eu vou fazer aqui Uai Ela sumiu Sumiu? Pera, pera, pera Deixa eu ver Tenta aí Choque Nossa Valora Uai, sumiu de novo Tenta aí Mais uma vez Eu acho Pera aí Deixa eu ver aqui Ah, não está indo Ele apareceu Apareceu Aqui não está indo Nossa senhora Não está indo não Tem outro? Tem outro pra cá? Nossa senhora Não está indo não Isso aqui Tem uma porta pra cá Tem, tem uma porta Mas Você é novo? Deve ter alguma coisa pra cá Pera aí Tem alguém pra cá Tem Ah, é o Beat Baby Ativa aí Vamos ver se ele está por aqui Vamos Vai, deixa eu Aqui, é pra cá Ah, senti a luz Nossa, vem aqui Vem Ó, estou apertando aqui Você não está conseguindo Pera aí, ele não está lá Eita Agora não vai Agora não está indo mais O que está acontecendo? Ah, não sei Vamos se esconder Quê? Vamos se esconder De repente ele aparece assim do nada Esconder? Ele vai aparecer? Aonde eu vou esconder? Bora esconder agora Bora O que está acontecendo? Vem aqui Ai Pera aí Pera aí Pera aí Ai Eu não consegui Vem Vem, vem Pronto, entrei Nossa Eu tenho muito assustador Eu tenho muito assustador Vamos Tem certeza Que ele vai aparecer? Aham Tô escutando Vamos respirar Agora acho que já dá pra ir Oi, e agora O que a gente vai fazer? Você disse que não está funcionando mais Nossa, a gente vai mexendo Manualmente lá Temos A gente vai ter que entrar lá na sala deles E mexer manualmente Sim Ah, que legal né Beleza, vamos sair daqui Tem ninguém pra cá E tá muito escuro Tá, tá muito escuro mesmo Bora Bora Ah, que tal a gente vir aqui primeiro Da Da Loura Nossa Aqui tá muito escuro Eu tô perdi Aqui, ó Era aqui mesmo Vem pra cá Onde você tá indo? Eu tô perdi Tô muito medo Bora aqui na Bá Loura? Bora Bora Já que ela sumiu E não quer dançar? Aham Aí, ó Tem uma única porta aqui Vamos de mansinho, né? Vamos Meu Deus Ele tá aqui Ele tá assim Funtime Freddy Beleza, e agora? O que ele vai fazer? Nossa Ó, tem um baú aqui Ó Reiniciar o sistema Sim É aqui Beleza Ativa essa alavanca aí Desativar 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 Calma lá Pera Tô com medo Eu sou o novo aqui Mas eu não sei de nada Eu não sei de nada Tá, a gente vai junto A gente vai fazer isso aqui junto Vai Vamos De novo, de novo Fica quieto Fica quieto Vai Ativa aqui a alavanca de novo Beleza Acho que a gente tá conseguindo Sim Agora bora, bora, bora Bora pra outro lugar Ela não tá aqui ainda Não Vamo ver aqui Onde tava o Funtime Foxy, né? Uhum Ai Que, 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 que Ai Você Pera, pera Volta, volta, volta E aí? Ai Sumiu Sumiu Ele, ele sumiu Ah Nossa Vem aqui Peraí, peraí, peraí Tô, tô tentando aí Ok A gente vai ter que ativar Vamo Vamo andar na cautela Vamo andar na cautela Ó Peça de serviço A gente pode mexer com eles Sim A gente vai ter que colocar A gente vai ter que colocar A gente vai ter que colocar Esse aqui, ó Sim, esse Você coloca ou você coloca? Eu vou colocar Beleza Será que deu certo? Bom Eu não é certeza Eu acho que a gente conseguiu assim Reiniciar Sim Vem, 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 vem Devagar Isso Ai, ai, ai Oh Agora a gente tem que ver O Beat Baby Sim E essa sala privada Essa sala privada Ai, ai, ai Bora ver aqui Ui, ai, ai Olha, tem um lugar Que a gente vai pra cima Aqui pra esquerda Pra direita Escolhe Esquerda ou direita? Direita Vamo vir aí Tá Vamos ver, vamos ver aqui, ó Ele tá aqui Tá aí Tem um, tá aqui Nossa senhora, ele tá aí mesmo Tem negócio de choque também Ah, tem Vamo, vamo, vamo pra outro lugar Vamo ver pra cá Corre 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 Fecha essa porta, por favor Fecha essa porta Ok Vamo, vamo 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 pra esquerda Vamo Você viu o que ele apareceu ali? Sim Vamo Vamo, vamo Vamo ver aqui Aqui não tem nada Ok Não tem nada Ele tentou atacar a gente Tentou Ai, tem uma porta aberta aqui Tem Tem um aqui, tem um aqui Fecha, fecha, fecha Vamo ver Vem, vem, vem Vamo, vamo Vamo, vamo 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 Tem ninguém Ufa Aqui vamos Aqui tem um duto de ventilação Um duto de ventilação aqui Nossa, vamo, vamo Nem tô enxergando nada Nem eu tô enxergando Olha Que lugar é esse daqui? Ah, esse aqui é o meu lugar Que eu gosto de ficar Assistir minha televisãozinha Comer uma pipoquinha Ah, então é aqui que a gente foge? Sim Ficou longe deles? Tá Acho que a gente poderia Abrigar nesse lugar aí Pra escapar Bora indo, bora indo Vamo, vamo cortar caminho aqui Não brinca Volta pra cá Volta pra cá Corre, corre, corre Vem pra cá Vem, 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 vem Pensa essa porta, por favor Vamo, vamo, vamo sair daqui Será que ele... Ah, vamo sair Vem, 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 vem A gente vai ter que voltar pra cá Ah, corre, 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 corre Não sai daqui Vem pra cá Vem, corre, corre, corre Ai Oh, não Oh, não Vem Olha, é aqui, aqui, aqui Vem pra cá, vem pra cá Vai, vai, vai Cadê você, cadê você? Ai, tô perdido Chegou? Ótimo Pelo visto aqui é o melhor lugar É o lugar mais seguro, né? Aham Aqui é o meu lugar Oh Pipoquinha Quer? Pode pegar Uma pipoquinha A vontade Hum Tá, beleza Olha Que televisão mais louca Aham A gente vai ter que voltar Ela tem que voltar pro meu mundo Sério, eu quero sair daqui Aham Obrigado, velho Por favor Por nada Toma aqui, ó O mapa do sistema Você vai precisar Precisa muito Mas Bora voltar Porque eu não tô aguentando Tá, tá disso Tá tenso, tá tenso Tá mais Em 3, 2, 1 e Beleza Pra onde era? Onde era, hein? Ah, não sei Será que era pra cá? Acho que sim Não, não, não mesmo Tem um aqui Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Cadê? Fica aqui Ah, tem outro pra cá Acho que aqui Não, não, não Eu tô perdida já É aqui Acho que aqui Tá Ó, cheguei Se cuida Toma seus popcorns Mas eu vou levar uma pra mim, tá? Leva, leva E eu vou comer no meio do caminho Valeu, valeu, valeu Até mais, hein? Se cuida Tchau Tchau Ai Chega, portal De destruir isso aqui Vamos rápido Destrói, destrói isso aqui Eu, hein? Não, 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 não Por favor De novo no mundo do Five Nights at Fred, não E essa foi mais terrível de tudo Que lugar sombrio Que lugar estreito E aquele técnico lá Nossa Que trabalho é aquele que ele foi arranjar Socorro Pompom Foi horrível E pelo menos uma coisa boa É porque eu comi batata frita Ai, pelo menos Eu comi toda batata frita Que eu tinha trazido pra cá Ai, galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio De uma time de portal Que eu pude conhecer O mundo do Five Nights at Fred Sister Location Uh Quem já jogou esse jogo? Gente, esse jogo é um dos mais terríveis De todos do Five Nights at Fred Pelo menos Na minha opinião E vocês? O que vocês acham quanto a isso? Se vocês gostaram bastante Deixa aquele likezão Compartilha esse vídeo E se vocês chegaram até aqui Coloca lá embaixo Hashtag Five Nights at Fred Assustador Beleza? E se você não for inscrito no canal Se inscreva, clica no avatar à esquerda E assista os outros vídeos abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui!